Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta UFO está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e queira nos enviar, por favor, manda para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Um único orbe percebido pairando pela primeira vez. Eu estava pensando ser Vênus. Começou a se mover para o oeste, vindo de leste muito lentamente. Depois de assistir brevemente, o orbe desapareceu como uma luz se apagando. Voltou depois de alguns segundos e continuou a pairar e se mover lentamente. Depois desapareceu novamente. Voltou pela terceira vez. Depois de mais alguns segundos, começou a pairar. E acabou se movendo rapidamente sobre a linha das árvores, para onde não era mais visível. Então, vamos lá. E aí 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 Eu havia comprado recentemente um dispositivo de visão noturna Saí para olhar o céu noturno Em segundos notei objetos em um padrão Então eu largo o dispositivo para observar com meus olhos Mas não consegui vê-los Depois voltei para o dispositivo E lembrei que eu podia gravá-los E fiz por 9 segundos Os objetos parecem mudar ou girar levemente enquanto se afastam da vista Vi objetos metálicos no céu como nunca vi antes Eu moro não muito longe do aeroporto de Filipe Vendo aviões toda a minha vida Mas não eram aviões Foram cerca de 5 objetos que eu podia vê-los Então eu comecei a filmar Eles se moveram extremamente devagar Demorou cerca de 10 minutos para eles irem a cerca de 6 metros do chão Da linha da rua para a árvore Então eles pararam por cerca de 15 minutos E desapareceram Muito estranho E eles estão movendo Mas não são as aeroportas Mas não parecem nada E o tamanho dos motocentos O que é que está acontecendo? Você sabe isso agora? Come aqui! Come aqui! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Aplausos! 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 Lurela! Eu goto! I got it. I got it on the video now. Annabella and Roman, come here. I got it. I was resting on the camera. I noticed something strange going on. I used my phone to record the video. I don't know what it was. If someone could escalate, I thank you very much. What's wrong? It's strange. It's a little bit of a wrap. It's a little bit of a wrap. It's a little bit of a wrap. How Bonilla is the movie. I was out of the movie. I'll see you on the show. I'm out of the movie. Legenda por Sônia Ruberti